Dois porfos despeitando da beirada da janela Ela matou ele, quem matou ela? Dois porfos despeitando da beirada da janela Ela matou ele, quem matou ela? A TV também é car, ai, ai Eles despeitaram da janela Agora se andam, mas é tarde demais Dois porfos despeitando da beirada da janela Ela matou ele, quem matou ela? Dois porfos despeitando da beirada da janela Ela matou ele, quem matou ela? A TV também é car, ai, ai Eles despeitaram da janela Agora se andam, mas é tarde demais Aplausos 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 Aplausos